Fala pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, como é que você tá? Tudo bem? Espero sinceramente que sim. Quero falar com você que acabou a provinha do Enem hoje. Você deve estar cansado, por isso mesmo vai ser um vídeo bem curtinho. Galera, olha, eu desejo profundamente que você tenha ido bem nessa prova. Caso isso não aconteceu, você acha que não foi tão bem, descansa teu coração. Papai Deus tá no controle de tudo, tá bom? E ó, a gente tá só na metade da guerra. Semana que vem tem mais e você pode melhorar, beleza? Por isso mesmo eu vou te ajudar. Vou fazer uma semana inteira de lives. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Pessoal, que é véspera da prova. Amanhã mesmo já tem então uma live às 15 horas, 3 horas da tarde. Eu vou falar sobre grandezas proporcionais, que é o tema número 1. Porcentagem, probleminhas, né? Regra de 3 simples composta, tá bom? Então, fecha comigo, cola aqui na equação na semana inteira que eu vou te ajudar a buscar esse 1.000 em matemática. Ou que venha pelo menos o 800 mais. E pra gente consolidar isso, eu queria te convidar pra vir pro meu Telegram. O link vai estar aqui na descrição, ou então se você tá vendo pelo Instagram, tá lá nos stories, tá bom? E por que que é legal? Porque eu vou te dar gratuitamente, tá gente? É pra ajudar mesmo o PDF de todas as aulas dessa semana especial pro Enem, tá bom? Um beijo enorme no teu coração. E eu queria deixar aqui a minha solidariedade pra galera do Amazonas que tá passando aquele perrengue lá. Muita gente não tá conseguindo atendimento. Algumas cidades, né? Tiveram o Enem cancelado. Eu queria dizer, bom, eu não posso ajudar. Ah, infelizmente não consigo ajudar financeiramente, mas ajudo nas orações, nos bons pensamentos. A graça de Deus tudo vai ser resolvido. E vocês que não vão poder fazer a prova, fiquem tranquilos. No momento certo vocês vão conseguir e tudo vai dar certo. Bom? Beleza, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau.